Fala aí galera, beleza? Rascunha aqui na área aí. Bora pra mais um vídeo. Galera, é o seguinte, estamos aqui com Resident Evil 2, tá? Remake. Tô gostando bastante. Vamos com a cara e com a coragem aqui. Jogo totalmente de terror. Assusta muito. E a gente vai aqui passar pelo stand de tiro. Tem que achar a saída. Dá uma saída por aqui. Ah, meu Deus, cachorro. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Corre ali, ó. Rapaz, é muita adrenalina aqui com os wow-wow. Passei. Beleza. Beleza. Os zumbis aqui eu lembro que eu matei alguns. E aqui é onde o rapazinho morreu. Eu tenho que pegar o cartão dele. Certo. Não, tá funcionando. Tá, eu preciso ir aonde, então. Vamos lá. Não tem munição de 12. Eu tenho que pegar o cartão dele. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Mati, virou. Ai, meu pai. Que foi na sorte. Eu imaginei que era um estacionamento, rapaziada. Sai. Sai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, esse cachorro assustando demais, velho. Tá bom, menos mal. Eu sei que eu tenho que ir direto aqui. O campo de tiro aqui tem alguma coisa. Eu sei que eu estou me engança. Eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu tenho que ir. A mulher tá aqui ainda velho, pensei que ela tinha morrido aquela hora, puxou minha perna desgraçada. Vamos subir e voltar pra prisão, o que que tem por aqui? Cadê a lanterna dele? O bicho não morre não velho? Cara, eu fiz besteira eu acho. Tchau. Marv, como é que está o Marv? Marv, como é que está o Marv? Oh, não! Caramba! Marv, como é que está o Marv? 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 Marv, como é que está? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Pai! Que susto! Pai que susto. Deixa essa chave aqui. Pai que susto. 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 Pai. Pai que susto. Pai. 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 Pai.